Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos novamente com o Red Dead Redemption 2 Vou trazer pra vocês hoje a lista de todos os animais do jogo, os que precisam ser analisado e esfolado, beleza? Então pessoal, aproveita que o vídeo não começou ainda, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta qualquer dúvida que estarei respondendo assim que possível, beleza? Ah, mas Guilherme, você é um bosta, cara, que porra que é essa? Vai trazer a lista, mano, porra, traz a localização aí Pessoal, eu não vou trazer a localização por dois motivos Uma, que vai demorar pra caralho, vai demorar demais, tanto pra mim, tanto pra vocês assistirem e procurarem, não vai nem compensar pra nenhum dos dois lados E duas, é porque tem vários animais que tem um espalha aleatório, pode nascer em vários locais diferentes Eu posso trazer pra vocês e vocês não acharem e virem me xingar alguém aí, seu otário Não achei não, cara, eu vou dar dislike, me xingar, você sou filho da puta, não vai dar certo Então, vou trazer a lista, pelo fato que eu, quando eu concluí o meu jogo 100%, faltava 20 animais mais ou menos Não faltava muito, faltavam uns 20 a 23 animais no máximo Então vai ser muito mais fácil você procurar os animais assim que concluir o 100%, ou seja, deixa os animais por último Eu recomendo deixar por último, pelo simples fato que a maioria das missões e objetivos principais, pro 100% você vai precisar de procurar animal E nesse meio tempo você pode procurar o que você precisa, entre outros que você vai encontrar no caminho E você vai precisar analisar e esfolar a maioria dos animais Alguns não dá pra esfolar, mas é de boa E não precisa rastrear, não precisa fazer 100% no compêndio Então, sim, lembrando pessoal, no compêndio aqui, velho, você tem 178 animais Mas pro troféu só precisa 170, porque 8 animais são bônus lá do mapa de Guarma O mapa do capítulo 5, certo? Vou deixar a lista passando ao fundo E eu recomendo a vocês, caso tenha algum animal que você precisa A pausar o vídeo e anotar o nome pra você ficar, tipo, mais ciente de qual que falta pra depois procurar Eu também vou deixar na descrição do vídeo todos os nomes dos animais em inglês Pra vocês acharem com mais facilidade Porque certamente em português você vai encontrar bem poucos animais vídeos ou algo no Google Mas se você procurar em inglês, você encontra todos Eu encontrei todos os animais procurando o nome em inglês Então eu vou deixar na descrição pra vocês o nome seguindo a lista de acordo com o jogo, certo? E também todos os animais lendários, cara Eu não vou nem deixar passar os animais lendários Pelo fato que eu já trouxe no canal o vídeo dos animais lendários Caso você queira, eu vou deixar na descrição também o link do vídeo E eu vou deixar também o site, cara Onde você encontra todos os animais Então acompanha a descrição E você vai encontrar algumas informações extras, beleza? Pessoal, eu acho que é só isso Acompanha o vídeo aí Siga de acordo com o que eu falei E é nóis Não se esqueça de inscrever e deixar o like É nóis Olha, eu falo, fui até Até mais Tchau 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 Tchau